Ah, é, mas eu não tô nem sozinha, mas eu acho que isso aqui é difícil uma coisa, eu acho que o nosso aluno é louco, sabe? Pois é, mas eu acho que a gente tá fazendo a casa com a gente, tá fazendo a casa com a gente, tá fazendo a casa com o seu aluno.